Olá meus amigos, é um prazer estar aqui de volta fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o meu espintinho índio gigante, que agora eu vou começar a oferecer para vender. Vou começar a mostrar para você que está interessado em tirar uma raça de gigante criada de pintinho, tem os pintinhos, tem os franguinhos, tem os frangãos, ainda não tem um galo pronto ainda não, entendeu? Mas você vai comprar os franguinhos, os pintinhos e vai crescer. Vou mostrar para você aí o casal que eu tiro em gigante e você vai ver direitinho nesse vídeo aí o seu interesse. Tenho também aqui umas galinhas de raça, raça combatente. Tem uma raça caveiruda, raça cabecinha, entendeu? São umas galinhas muito boas e eu vou tentar mostrar o máximo para você. Primeiro vou mostrar meus pintinhos do mais novo ao mais velho. e vou dizer para você, se você se interessar, você entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu número de contato aí nesse vídeo para você, tá bom? Vamos aguardar? Quero mostrar para todos vocês aí a classe que eu quero tirar um índio gigante. Eu moro aqui em Aracaju, Aracaju, Sergipe. E você da região que queira e me conhece ou queira entrar em contato, é só falar. Você pode vir aqui na minha residência, meu criatório fica aqui ao lado. E você vai ver as qualidades da minha raça. É muito bom. Tenho que vender, porque está tirando produção, tirando um pouquinho em pouquinho, aquele galinha em galinha, mas chegou o momento. Aguarda aí para você, valeu? Vamos nessa? Aqui ó, estou começando os mais novos. Esse daqui vai fazer uma semana de nascido. Esse aqui são os pintinhos que eu tenho índio gigante. Os mais novos, né? Apesar que tem outro mais novo que nasceu ali. Mas esses aqui estão mais pertinho. Vai fazer uma semana, aquele dali tem nascer um ontonte. Aí está molinho ainda, entendeu? Não vou nem mostrar muito. Mas olha aí ó, aqui eu tenho esses aqui e tenho mais outros, mais velho que esse. Esse aqui vai fazer mais ou menos uma semana que nasceram. Entendeu? Tudo índio gigante aí ó. Tudo índio gigante. Está vendo aí? Olha essa coisa linda. Está vendo? Está vendo aí vocês? Dá para ver, não dá não? Dá para ver, certo? Continuando aí ó. Esses aqui, entendeu? Tenho esses dois, dois machos. Ainda tem mais desses nesse mesmo limite ali ó. Está ali naquela gaiolinha ali. Está vendo? Tem mais três lá. Tudo na mesma ninhada. Esses vão fazer, vai fazer dois meses. Esses aqui vão fazer dois meses. Tem um mês, deve ter um mês e meio. Um mês e meio vai fazer dois. Está vendo? Aí dois machinhos, entendeu? Na mesma linha do outro. Daqueles pequenininhos lá que eu mostrei primeiramente. Está vendo aí? Esses são os franguinhos. Eu chamo franguinho. É um pintinho. São pintos ainda né? Tem uns pintos ainda. Entendeu? Olha aí. Tudo macho. Açaí fêmea é meio difícil, mas esses aí são machos da hora antiga. Está vendo aí ó. Estão vendo né? Aqueles ali que estão ali também da mesma linha. Olha aí. Olha aí. Certo? Olha aí. Tem mais três aqui. Dê mais lado. Nessa mesma linha ainda tem mais. Vou mostrar a vocês. Entendeu? Então estou mostrando para vocês aqui. Depois dos pintinhos vem esses aqui. Certo? Segura a onda viu? Olha que coisa linda. Olha. Caramba. Grande. Certo? Grande. Certo? Olha aí ó. Olha. Está vendo aí? Olha. Olha. Olha minha mão ó. Olha o tamanho dele já. Coisa linda. Está vendo? Certo? Certo. Olha só. Melhor. Olha aí. Está vendo só? Tudo nessa linha aí ó. Esse depois dos pintinhos. O pintinho vai fazer uma semana. Tem uns pintinhos. Tem esses franguinhos. Todos eles eu não falei o preço ainda. Mas se você se interessar. Entendeu? Eu não vou falar preço. Mas depois. Vou botar aqui de novo. Entendeu? Eu vou falar preço agora. Mas se interessar é só vir aqui que a gente negocia. E faz um preço bacana. Você levar dois ou três ou quatro. Quanto mais você levar. O preço ser diferente. Entendeu? O preço é diferente. Ser bem melhor. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês os maiorzinhos. Depois desse. Olha aí pessoal. Depois daquele franguinho. Aí ele fica assim ó. Aí isso aqui já é. Já depois daquele franguinho. Que eu mostrei a você agora pouco. Esse aqui vai fazer três meses. Três meses. Está vendo? Tem esse aqui. Eu peguei como exemplo. Mas tem esse e tem mais. Tem mais dois. Está vendo? Como ele sobe. Vou botar aqui para vocês tentarem ver melhor. Entendeu? Deixa eu ver se consigo ver melhor. Vem cá. Vem cá. Vem cá rapaz. Olha o bichinho danado. Olha o filho. Segura esse franguinho para o papai ver. Segura ele assim. Ele é Jess. Olha aí. Olha só. Olha aí Laninho. Olha ali. Pronto aí. Está vendo pessoal? Olha aí ó. Está no colo do meu filho. Olha o tamanho do menino. Esse vai fazer três meses. Três meses e meio para quatro. Três meses e meio para quatro. É isso aí. Né Laninho? É. É pesado? Olha só. Está vendo? Olha o canelão do menino. Está vendo? Tudo é daquele mesmo lá. O pintinho. O franguinho. E esse frangão. Está vendo? Ainda depois desse. Ainda tem o olho. Ele maior ainda. Tem o mais velho ali que já tem quase cinco meses. É pesadão. Tem uns de cinco meses. Está pesado Fio? É pesadão. É Fio? É indigante né? É. Pronto. Vamos soltar ele para cá. Solta ele aí. Eee. Pronto. Está vendo? Olha lá os outros lá. Está vendo? Aqueles são os outros. Né? Agora eu vou mostrar para vocês o outro maior. Os maiores agora. Eu botei o pintinho. O franguinho do pintinho maior. Depois veio esse aqui. E agora tem o maior. Entendeu? O maior que é o último grupo que eu tenho. O pai. Oi Fio. É da... É da... Não. É o que está solto. Eu vou mostrar o outro agora. Viu? Atenção. Aí pessoal. Depois daquele franguinho que eu mostrei a você agora. Que vai fazer três meses. Três meses mais ou menos. Tem esses aqui que tem quatro meses e meio. Vai fazer cinco. Está vendo aí? Ali é um franguinho. Ali é um franguinho. Está vendo? Aqui é duas franguinhas. Duas franguinhas. Está vendo? Duas franguinhas. Coloquei elas aí hoje. Para separar. Duas franguinhas. Estes aqui são os frangos. Está vendo? Os franguinhas. Depois dessa outra linha que eu lhe mostrei agora. Está vendo? Dois baixos. E agora tem esse aqui mais velho que esse aqui. Vai fazer seis meses. Ou melhor. Cinco. Esse tem quatro. Tem quatro meses. Esse aqui tem cinco meses. Seis meses. Aí ó. Esse aqui são os maiores. Estão chegando. Estão querendo virar um frangão já. Franguinho já, né? De frango para querer pegar galinha. Mas já estão aí. Vamos lá. Olha aí ó. A minha matriz e o meu matriz. A minha matriz. Macho e fêmea. O galo e a coisa. Todos são brancos. Vou mostrar a vocês. Aí o preço que só sai é sem branco. Está vendo? Não é velho que só sai assim. Está vendo aí? Esses são os mais velhos que eu tenho. Eu não vou dizer o preço. Se a pessoa se interessar. Entendeu? Porque senão o preço desfaz. Fica defasado, né? Aí eu vou dizer o preço na hora que a pessoa se interessar. Que entrar em contato comigo. Entendeu? Aí você pode entrar em contato comigo. Que eu vou. Você vai vir aqui. E eu vou dizer o preço. Por exemplo. Você vai comprar um é um preço. Vai comprar um casal. É outro preço. Vai comprar cinco, seis. É outro preço. Aí a gente se ajeita. Entendeu? Sempre dá um abatimento. Sempre se ajeita. Entendeu? Mas estou mostrando a minha qualidade para vocês. Tem esse frango que está balançando aí. Esse frango aí não é gigante não. Esse aí eu botei aí para que eu não tinha outro canto para ficar e ficou aí. Mas é gigante só aquele. Entendeu pessoal? Beleza. Olha aí pessoal. Esse frango aí. Galo. Esse galo aí. aqui. Né? E essa galinha. São as minhas matrizes. Galo. E a galinha. Tá vendo aí? São os ovos. É deles que eu tiro aqueles frangos tudinho. Seleciono. Seleciono os ovos. Entendeu? Seleciono os ovos. E tiro os pinos. Olha a galinha aqui ó. Galinha que é bonita. Galinha que é bonita. Galinha que é bonita. Tem algumas pessoas que estão dizendo assim. Ah, isso aí não é índio gigante não. Isso aí não é índio gigante não. Mas eu quero deixar bem claro a vocês. Que do índio gigante. Existem outras raças. Que tem galo grande. Galo bom. Né? E o índio gigante tem o cricha de bola. O cricha de ervilha. O barbela de boi. Entendeu? Esse daqui é o cricha de ervilha. E barbela de boi. Tá entendendo? É o índio gigante. Só que você pode pegar um índio gigante. E ele ser grandão. Diferenciado. Parecendo aquele galo combatente. E existe também o caipira gigante. O caipira gigante. O caipira gigante não aceia o índio gigante. Entendeu? Então esse galo aqui. Ele assemelha mais o caipira gigante. Mas ele é o índio gigante. O caipira gigante. Ele não tem cricha de ervilha. Ele tem cricha comum. Essa cricha de reia. Aquela cricha grandona. Entendeu? E esse não. Esse é cricha curta. Cricha de ervilha. É o índio gigante. A galinha é índio gigante também. Tá entendendo? É desses dois aqui. Que eu tiro a produção. Para a dos outros pinhos. Olha aí. Que é um excelente galo. Entendeu? Um excelente galo. Olha aí. Grande. Ele deve estar pesando mais ou menos uns 5 a 6 kg. Ou mais. 5 a 6 kg ou mais. Mas é bonito. Eu nunca pesei. Tô chicando assim. Entendeu? Olha aí. Tá vendo? A galinha também. Olha lá. Entendeu? Muito bom. Muito bom. Eu gosto muito. Entendeu? Gosto bastante. Tenho aqui. Eu trabalho com eles. E pra mim eu tô feliz. Entendeu? Os ovos vêm sempre galados direitinho. Bonitinho. É só você vir aqui conhecer minha criação. Entendeu? Conhecer minha criação. Entendeu? No mundo do criador. Entendeu? É um mundo igual a qualquer outro. Tem aqueles que julgam. Tem aqueles que criticam. Tem aqueles que desfaz. Tem aqueles que valoriza. Tem aqueles que gostam. Aqueles que dá valor. Entendeu? Mas a real é essa aí ó. São frangos que eu cuido. Com muito carinho. Com muita dedicação. Entendeu? E tô mostrando pra vocês aí que tá interessado em comprar a minha raça. Eu tenho aqui pintos. Franguinhos. Frangão. Como eu mostrei. Valeu pessoal. Entendeu? É nóis ó. Olha aí que galinha. Olha só. Muito lindo. Olha aí ó. Olha só. Tá vendo? Tá vendo pessoal? Tá vendo pessoal? Beleza. Aqui estão na linha daqueles que vai fazer três meses. Tá vendo aí? Tem um menor. Eu tinha ali. Tem outra linha. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo pessoal? Olha. Tem esse casal aqui. Tem mais dois casais. Tá vendo aí pessoal? Tem um casal. Pintinho. Tá vendo? A galinhazinha lá. E o franguinho aqui. É um casal aqui ó. Tá vendo? Coisa linda. Tá vendo só? Olha aí. Tudo indigante daquela. Da criação da minha matriz que eu mostrei a vocês aí. Tá vendo só? Esse é o macho. Ali é a fêmea. Tá vendo só? É isso aí pessoal. Vou mostrar pra vocês mais. Olha aí. Apresentei pra vocês. A minha criação de índio gigante. Né? Minha raça de índio gigante. Certo? Você tem a sua raça de índio gigante. Eu tenho a minha. Não adianta você que cria índio gigante. Falar. Criticar. Julgar. Valorize a raça das outras pessoas. Pra ser valorizada a sua raça. A minha raça de gigante é bem criada. Eu tô melhor. Sou uma pessoa humilde. Valorizo todo criador. Todos os criadores. Existem vários tipos de criadores. De galo combatente. De galinha caipira. De raça índio gigante. De... De garnizé. Né? Raça de índio garnizé. Aquela garnizézinho. Entendeu? Eu valorizo tudo. Gosto de todos os tipos de aves. Mas eu gosto mais de tirar raça de índio gigante. E uma raça caipira. Que ela chama galinha de capoeira. Eu acho muito bonito. Tem umas galinhas aqui muito boas. Vou fazer um vídeo mostrando as minhas galinhas. Entendeu? E meus franguinho aqui. Pra vocês que se interessarem também em comprar. Pra você tirar sua crença. Então. Agradeço a todos vocês. Entendeu? E desde já. Vai um grande abraço. Pra todos os criadores de galinhas. De aves. Num geral. Do nosso Brasil. Do nosso Brasil querido. Principalmente lá do nordestino. Eu sou nordestino. Entendeu? E todos vocês da nordestino. Vai um grande abraço. De coração. Pra o pessoal que mora também em São Paulo. Minas Gerais. Goiânia. É. Rio Grande do Sul. Todo pessoal que curte suas aves. Valorize suas aves. Coisas. Entendeu? É. É. Nunca desvalorize aquilo que você tem. Valorize o que você tem. Porque foi Deus que lhe deu. Foi o criador de todas as coisas. Que lhe deu esse dom. E digo mais. É temporário. Nós somos temporários. Então. Nesse tempo que nós temos. Temos que fazer o melhor. Pra deixar uma herança. Pra aquele que vai seguir. Né. Grande abraço pra todos vocês. E que Deus abençoe a todos nós. E um like pra nós aí. Valorizar nosso. Nosso canal. Né. Nosso canal lá. Rei Peixada. Família Peixada. Entendeu? Grande abraço mais uma vez. Não vou comentar aqui. Muita coisa. Tá aí minha criação. E quero dizer a vocês. Que. Estou aguardando. O seu retorno. Sim. Vou passar pra você agora. O meu contato. Do zap. Só zap. Meu contato do zap. Se você se interessar em comprar. Qualquer. Franguinho da minha criação. É só entrar em contato comigo. Passarei o endereço. E você vem aqui na minha residência. Tá bom? Vamos lá? É 079. 079. 079. 9. 1. 9. 9. 8. 4. 19. 9. 9. 1. 9. 9. 8. 4. 19. É nóis. Chora mamãe. E viva Bolsonaro. Com honra. Viva Bolsonaro. Com honra. Viva Bolsonaro. 50. Oito. 21 20 protecting vocês. 21 da criação.